Música Olá, hoje eu vou te apresentar o aspirador de pó e líquidos modelo AP4850 da Black & Decker. Música Esse equipamento aspira sólidos e líquidos. Seu tanque em inox, com capacidade para 20 litros, utiliza filtro EPA, que traz alta eficiência na separação de partículas, eliminando 99,97% das micropartículas. Esse aspirador é produzido em duas tensões, em 127 e 220 volts, e tem 1.400 watts de potência. Cabo elétrico de 5 metros e ainda acompanha. Mangueira flexível, tubo prolongador 2 em 1, escova para carpete e piso frio, escova para colchões e estofados, e bocal 2 em 1 para cantos, frestas e rodapés. E você pode adquirir o seu acessando o nosso site através do link que está aqui na descrição, vindo até uma de nossas lojas ou ligando no nosso Televendas. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários, que a gente tem uma equipe especializada pronta para te responder. E eu fico por aqui com mais esse vídeo da Fábrica FK, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e de se inscrever aqui no nosso canal, e cola na gente lá nas redes sociais, que é lá que você vai descobrir as nossas melhores ofertas. Até o próximo vídeo, tchau! Fábrica 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 Fáb